Está chegando amanhã a abertura do congresso de jovens e adolescentes em Caruaru Serão dias de grande mover espiritual Senhor eu não tenho nada, eu não sou ninguém, mas a minha vida eu te entrego Faz dela o que tu quiseres Senhor, ai Deus te trouxe aqui pra te dizer Eu levei a sério a tua declaração Porque o que Deus tem pra quem quer ser cheio, são coisas além da nossa compreensão Por onde as águas passavam, a água trazia vida, a água trazia o fruto As árvores frutificavam e prosperavam, porque a água estava passando por ali O Salomão aparece na presença de Deus e Deus diz, o que é que você quer? Aí Salomão diz, eu quero Senhor que o Senhor me dê sabedoria pra entrar e pra sair no meio do teu povo Aí Deus diz, eu não faço o que os crentes me pedem, eu faço além daquilo que os crentes me pedem Eu não vou te dar sabedoria pra entrar e pra sair, eu vou te dar sabedoria da qual forma não haverá ninguém antes, nem depois E de quebra, eu vou te dar riqueza, abundância, abundância e riqueza, riqueza e abundância Salomão O segredo é não desistir, porque enquanto você está insistindo, Deus está movimentando o céu O que o céu está dizendo apenas é, continua pedindo e insistindo, porque a porta vai se abrir Quem busca vai achar e quem pede vai receber Não fique de fora Venha, traga seus amigos e sua família